Uma oportunidade para conhecer a realidade dos atletas paraolímpicos brasileiros. Essa é a ideia do projeto Experimentando Diferenças, em que os participantes podem vivenciar as sensações dos atletas em uma arena de esportes. O projeto vai ser realizado em 10 capitais brasileiras, com atividades para adultos e crianças. Já imaginou jogar futebol sem ter a noção de onde a bola pode estar? Ou acertar uma cesta de basquete, tendo ainda que coordenar os movimentos da cadeira de rodas? Essa é a realidade dos atletas paraolímpicos brasileiros, e que foi vivenciada por crianças do ensino fundamental nesta quarta-feira em Brasília. A atividade faz parte do projeto Experimentando Diferenças, uma parceria entre a Caixa Econômica Federal, a Embaixada Britânica e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Elas também tiveram um bate-papo com medalhistas das Paraolimpíadas de Londres e se surpreenderam. Eu achei que ele tivesse muita dificuldade para fazer isso, mas ele conseguiu. Eu achei bem legal, porque nem todo mundo consegue 10 medalhas. Um desses atletas é Johansson Ferreira, de 25 anos. O esportista é ouro no atletismo e acredita que é preciso que o público entenda o trabalho do atleta paraolímpico. Às vezes vocês veem o atleta correndo com o atleta guia, jogo em basquete em cadeiras de rodas, os cegos jogando bola só com aquela bola com o guiso, e não sabem o quanto de dificuldade a gente enfrenta no dia a dia, não só na vida pessoal, mas como na vida profissional. Para o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, o projeto é uma oportunidade para mudar a perspectiva das pessoas sobre o esporte paraolímpico, diminuir o preconceito e mostrar para as crianças que mesmo com limitações, os atletas são ídolos do esporte. Quando uma criança percebe que pode ter um ídolo com deficiência, ou seja, fã, torcer por alguém, vibrar por alguém que tem uma deficiência, ela percebe que ela pode ter também um amigo com deficiência, ela pode ter alguém na sua família com deficiência. A deficiência perde um pouco esse valor negativo para a criança. Ela percebe que a deficiência é uma característica mais daquelas pessoas. Não a mais importante, nem a menos importante. E mudando essa perspectiva, a gente consegue mudar a realidade. Além da Arena de Esportes, a Embaixada também recebe a exposição de fotos Caravana Vencedores, do fotógrafo Sérgio Dutti, que registrou imagens dos atletas nas Paraolimpíadas de Londres de 2012. O objetivo é formar um público espectador para a Paraolimpíada de 2016 no Brasil. Para isso, os participantes vivenciam sensações parecidas com as sentidas pelos atletas paraolímpicos. Com o esforço de cada um, você consegue superar as suas necessidades e você consegue vencer na vida. Seja na questão do esporte, seja na questão como um cidadão brasileiro. Eu acho que isso é a grande lição que esse evento nos deixa e que os nossos atletas paraolímpicos também nos passam.